Hello, hello, apertadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Predo Colfane. Miraculous é um dos desenhos mais famosos da atualidade e também vem crescendo aí a sua popularidade a cada nova temporada que é lançada. Mas você já se perguntou qual é o motivo de Miraculous fazer tanto sucesso? O responsável por levar Miraculous ali até o topo é um conjunto de fatores que eu vou te mostrar nesse vídeo. Se você nunca viu Miraculous, se prepara porque nesse vídeo eu vou te dar 10 motivos pra assistir Miraculous Ladybug. Você vai descobrir que Miraculous esconde muitas outras coisas do que simplesmente uma heroína que se fantasia de Joaninha. Mas e aí, quer saber mais? Então se prepara e bora começar. Miraculous Ladybug se passa na França e acompanha a vida da protagonista Marinette, uma personagem que é uma garota normal com uma vida normal. Mas tudo isso vai mudar quando ela ganha uma joia mágica chamada de Miraculous que dá os poderes pra ela da criação, a transformando em Ladybug. Essa personagem por ser a protagonista, quando a gente fala de Miraculous, essa é a primeira personagem que todo mundo pensa. E junto dela a gente tem o seu parceiro que é o Cat Noir. E juntando isso já sabe, a gente vai ter uma série exatamente focada na temática de heróis e também ao mesmo tempo explorando um romance entre esses dois personagens. E óbvio que com essa premissa já atraiu muitos fãs, mas agora eu vou te apresentar outros 10 motivos pra você assistir Miraculous que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ou talvez se arrependa futuramente. Mas enfim... Motivo número 1, a mitologia oriental. No universo de Miraculous existem joias mágicas que concedem poderes aos seus portadores. E daí vem o nome Miraculous. O nome dessa joia se chama Miraculous. Cada uma dessas joias contém um Kwame, que é basicamente uma criatura responsável por ceder a sua energia pro portador, pra que assim ele consiga os poderes. E uma coisa interessante é que cada um dos Miraculous vai ter um poder muito diferente. E obviamente você pode utilizar esse poder, ou pro bem ou pro mal. Então tanto a Ladybug, o Cat Noir, quanto o Gabriel Agreste, que é o personagem que vai se tornar o vilão, ele tem várias versões, inclusive como Rock Moth, Shadow Moth e também Monártica mais recente. Esses personagens usam então os Miraculous tanto pro bem quanto pro mal, pra benefício próprio ou pra benefício de Paris. Mas uma coisa muito legal é que os Miraculous são baseados no horóscopo chinês. Cada um dos Miraculous representa um dos animais do zodíaco chinês e eles tem poderes muito similares ao de seus animais. E com isso a gente vai ter um conceito muito legal amarrado nesse horóscopo, a gente vai ter cores diferentes, heróis e vilões muito diversos, armas, poderes, fusões, evoluções de poderes muito variadas, tudo isso se baseando no horóscopo chinês. Motivo número 2 é o crescimento do roteiro. Eu sei que muitas pessoas aqui vão me questionar um pouco sobre isso, porque enfim, aqui na comunidade de Miraculous a gente tem essa zoeira de que o roteiro é terrível, mas eu vou ser aqui bem sincero no que eu acho. Miraculous foi feito inicialmente pro público infantil e o foco até hoje de Miraculous é sim o público infantil, é fazer uma mercadoria, uma venda, uma área publicitária pro público infantil, mas não fica só nisso. Principalmente as três primeiras temporadas, eu acho que a terceira nem tanto, mas a primeira e a segunda temporada são extremamente, esmagadoramente pro público infantil. Os episódios em uma série geralmente eles se conectam, eles tem uma história linear, mas Miraculous não é assim. Cada um dos episódios tem uma história independente, que claro, vai fazer referência a outros episódios, mas que elas funcionam também sozinhas. Então não vai ter nenhum problema se algum dia você assistir algum episódio aleatório, você ainda assim vai entender qual que é o objetivo daquilo, qual que é o contexto geral daquilo, porque enfim, são episódios independentes. Só que quando a série ganha esse boom e ela começa a ter mais visibilidade, é óbvio que os fãs que também assistiam naquela época começam a crescer e começam a exigir outras coisas. Então o roteiro faz isso e a partir da quarta temporada principalmente, o roteiro começa a crescer em muitos aspectos. Eu acho que a quarta e quinta temporada principalmente, elas tem um roteiro extremamente incrível, um roteiro extremamente coeso, e que eles conseguem conversar muito bem com a primeira, segunda e terceira temporada, que eram temporadas que não tinham um roteiro tão bem estruturado. Ela vai trabalhar assuntos muito bons, vai ter dramas muito interessantes que vão amarrar tanto a questão amorosa, quanto também a questão dos vilões e dos heróis, isso faz com que o roteiro comece a crescer em cada temporada. Eu digo pra vocês que acho que a tendência é que ele comece a crescer ainda mais conforme eles forem expandindo esse universo, tanto pra sexta, sétima temporada, e outros spin-offs e produtos que Miraculous possa acabar lançando futuramente. O motivo número 3 é a história do vilão da série, que eu também sei que vai gerar algumas controvérsias. Como eu falei, Miraculous originalmente é pro público infantil, e a gente tem uma mesma estrutura de episódio. A gente sempre vai ter a Ladybug Cat Noir enfrentando algum vilão do dia, que basicamente esse vilão é feito pelo Hawk Moth. O Hawk Moth é o grande vilão ali de Miraculous, e ele vai ter várias evoluções, como eu falei, indo pra Shadow Moth e Monarch, onde ele começa a evoluir e ficar mais poderoso. Mas o poder dele é enviar um Akuma, que é basicamente uma borboleta enfeitiçada com o poder dele, e trazer alguém pro lado do mal. Essa pessoa tem que estar com algum sentimento negativo, e ele transforma ela num vilão extremamente doido, baseado ali no conceito do que ela trabalha, ou do motivo pelo que ela tá triste. Então, como isso se repete em todo episódio, em mais de 100 episódios, isso fica tão maçante às vezes, que pode parecer que ele é um completo burro, e que ele não consegue fazer absolutamente nada. O seu objetivo principal por trás disso é que ele quer trazer a sua esposa de volta à vida, que é a Emily Agreste, e que ainda até hoje, na realidade, durante todos esses anos que a série tá sendo lançada, ela ainda é um grande mistério pra gente. E pra poder instigar a gente cada vez mais, eles vão colocando pequenas pistas, pequenas falas ali nos episódios, pra que a gente comece a amarrar toda essa história, e comece a descobrir tudo o que aconteceu no passado. E uma coisa bem legal que eu quero destacar também, é que o Gabriel Agreste é o pai do Adrian, que é o Cat Noir, e ele não sabe que o pai dele é um vilão, e o pai dele também não sabe que ele é o herói que ele enfrenta praticamente todo dia. Então também é uma trama muito interessante, porque eles vivem basicamente no mesmo teto, e não sabem sobre essas coisas. O Adrian, que é o Cat Noir, não sabe que a mãe dele tá viva, e que o pai dele tá fazendo tantas atrocidades. Além disso, a gente também tem algumas coisas do passado do Gabriel, como é que ele conseguiu os Miraculous, tem várias outras coisas no universo de Miraculous, que vão agregar pra história do Gabriel, e acho que ele é um dos grandes personagens dessa história. Motivo número 4, personagens diversos. Uma das coisas que os fãs mais falam em Miraculous, é que os personagens são muito diversos, eles têm muitas características diferentes, eles têm gostos muito próprios, muito únicos, e muito marcados nos episódios. Eu acho que até eles beiram um pouquinho do estereótipo, né, de cada personagem, eles têm um estilo muito próprio, e é muito difícil você assistir sem se identificar com algum deles. A gente vai ter diversas vivências, experiências, que são retratadas ali, cada personagem tem algum tipo de arco a ser explorado, e desenvolvido nos episódios. Então, por mais que a fórmula dos episódios seja muito parecida, ainda assim eles conseguem brincar, porque tem muitos personagens, é muita coisa pra poder explorar, é muitos personagens pra poder contar a história, muitos personagens pra desenvolver, e eu vou ter que começar que, de uma certa forma, eles fazem isso muito bem. A gente tem uma personagem, por exemplo, que é uma das que eu mais gosto nessa questão de ser diversa, que é a Rosie, que inclusive eu já citei nesse vídeo, ela tem uma doença crônica, né, e tem um episódio específico pra isso, que vai contar como que ela vive com isso, e o quanto ela ainda assim consegue ter uma vida normal, porque ela é uma pessoa normal, mas que passa por um problema, né, diferente de outras pessoas. Uma outra personagem que é a Milene, que eles exploram ela muito bem, ela tem várias questões como ansiedade, ela tem um medo excessivo, ela tem uma insegurança muito grande com muitas coisas, e eles também trabalham isso em vários episódios. A gente também tem a questão de orientação sexual, identidade de gênero e miraculous, que ainda assim não é muito frisado, eles não falam com todas as letras, fica sumo entendido em vários episódios. Inclusive isso é um assunto que gera bastante polêmica, porque tem pessoas que acham que eles só se aproveitam de tudo isso, enquanto tem pessoas que defendem que não, que talvez de fato tenha personagens assim. Eu até concordo em certa parte que eles se aproveitam muito dessa onda, e acabam não falando de fato que esses personagens fazem parte da comunidade, espero que isso mude no futuro. Motivo número 5, o quadrado amoroso. Se você é aquela pessoa que gosta de um romance, sem dúvida, Miraculous é pra você. Miraculous é recheado de momentos fofos até melosos demais pro meu gosto, e tem muitos casais pra você shippar, principalmente o quadrado amoroso. O quadrado amoroso basicamente é composto por Ladybug, Catch Noir, Adrien e Marinette, onde o Catch Noir gosta da Ladybug, e a Marinette gosta do Adrien, só que eles não sabem as suas identidades. Então consequentemente é uma enrolação imensa ali na primeira até a terceira temporada, com momentos fofos, mas como eu falei, a partir da quarta e quinta temporada, isso vira de ponta cabeça. Sexto motivo é a temática de heróis e vilões. Eu já comentei um pouco disso lá no primeiro motivo, né, vai se conectar muito, mas eu quero focar principalmente nisso, porque acho que é o que chama atenção, e pelo menos me chamou atenção pra ver Miraculous. Quando a gente fala de heróis, Miraculous é muito criativo, eles trabalham muito com cores e símbolos, igual eu falei lá no primeiro motivo, e tem muitas transformações icônicas, eles formam uma equipe de heróis, e cada um dos heróis tem um destaque específico, com exceção de quatro aí. Mas enfim, a maioria ali dos personagens que são heróis, que ganham Miraculous, eles têm episódios específicos pra serem explorados, então é muito legal pra que você também forme uma opinião sobre o que você acha de cada herói. Eles também variam muito na roupa dos personagens, não é algo muito engessado, cada personagem quando se transforma com Miraculous, tem uma transformação específica, e um traje também muito específico. Esses portadores vão ter Miraculous, que geralmente combinam com a personalidade deles, e também vão vir em algum momento pra poder ajudar alguém. Geralmente alguém ganha um Miraculous pra poder ajudar algum membro da família, ou algo do gênero. O motivo número 7 também tá muito interligado, que são as batalhas épicas. Se salva-se em alguns episódios que não são tão focados em batalhas, mas a maioria deles tem lutas muito legais, e muito interessantes de assistir. Isso porque eles têm planos diversos em cada um dos episódios, com coisas extremamente aleatórias. Eles derrotam um vilão com tipo um caminhão de bombeiro. São objetos muito inesperados que eles utilizam pra derrotar os vilões de cada episódio, isso porque o Miraculous da Ladybug tem esse poder do talismã, que vai dar um objeto extremamente aleatório, pode ser qualquer coisa, pra que ela faça de algum jeito ali, algum plano pra derrotar o vilão. Motivo número 8 é que se passa em Paris. Eu sei que esse motivo pode parecer um pouco bobo, mas se você quer viajar pra Paris, se você gosta dessa cultura, ou se você quer conhecer outros lugares, a série de Miraculous serve muito bem pra mostrar como que Paris é. Eles se aproveitam muito da geografia do lugar, então você vai ter vários episódios, onde eles vão te levar pra pontos turísticos, você vai ver o Museu do Louvre, o Museu Grévin, até a Torre Eiffel, o Lago dos Cisneis, enfim, tem vários cenários que eles exploram na maioria dos episódios. Eu acho simplesmente incrível, porque eles de fato se aproveitam de todos os locais que Paris tem a oferecer, e também de muitas tradições, né, como as galetes, os macaroons que mostram, croissants, enfim, é realmente uma imersão nessa cultura. Motivo número 9 são os problemas atuais, e também muito importantes. Como eu falei, cada personagem aqui é muito diverso, então claro que os problemas que cada um vai ter também é muito diverso. A gente tem muitos personagens que tem vários problemas com baixa autoestima, com depressão, com ansiedade, com algum tipo de cobrança pessoal, com alguma insegurança no geral, isso sempre é trabalhado muito bem. E não só com esses personagens que frequentemente aparecem, mas também com os vilões de cada episódio. Essas pessoas que vão virar vilões, elas vão basicamente ser enfeitiçadas ali pelo Rock Moth, né, através do Akuma, vão ser controladas por ele, potencializando seu sentimento negativo. Pra que o Rock Moth veja você, e queira transformar você em um vilão, você precisa estar com algum sentimento negativo, seja ele raiva, tristeza, ou algo do tipo. Então dessa forma, no final do episódio, quando a Ladybug consegue derrotar esse vilão, ela sempre dá uma palavra de conforto pra ele, e tenta entender o que que levou ele a deixar suas emoções negativas o controlarem. Então, querendo ou não, o Miraculous passa uma mensagem bonita, em basicamente todos os episódios, são histórias muito interessantes, e que realmente trazem um outro olhar pros problemas, pra que você, de fato, encare eles da melhor forma possível. E o décimo motivo, é um motivo um pouquinho mais pessoal, talvez, Luca Colfane, o melhor personagem dessa série, é um personagem que, só por ele estar na série, você tem que assistir. Eu não vou dar muitos detalhes sobre ele aqui, você tem que ver Miraculous pra entender, inclusive, o nome aqui do meu canal, é baseado no Luca Colfane. Mas enfim, você que nunca viu Miraculous, e viu esse vídeo, eu te convenci a ver Miraculous, deixa aí nos comentários, e se você assiste Miraculous aí, também comenta, se esses motivos aqui foram suficientes, ou se você tem algum outro motivo, que você viu a série, só deixar aí nos comentários. Mas enfim, se você é novo ou novo por aqui, saber mais sobre Miraculous, tem vídeo de Miraculous, toda semana aqui no canal. Então se inscreve aí, pra não perder nada. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, e se você quiser apoiar o canal diretamente, tem o botão de seja membro aí embaixo. Espero vocês em breve, até mais, e tchau!